É uma nerd pay-res, velho. Pay-res, green branch, conseguiu pop. Foco, dedicação. Eu nem vi a skin dela, mano, mas acho que é tryhard. É, tem aquela skin verde. Ela tá aqui em cima ainda, mano. Ah, tirei 19, mano. Por que não 20, velho? Mais um pay doía 19, né? Quer dizer, 20. North ride, North ride, North ride. Tá, eu pego teu dinheiro antes. Tá, eu tô descendo. Você já ia no 9? Ai, mano. Eu vou pelo outro lado. É você? Não, não, não. Você, você, você. Ah, eu subi de novo, eu não me vi. Calma, calma, acho que tá até mim, calma. Tô com o demo aqui, hein? Eu vou fazer um totem, pegar o gen aqui do 1, hein? Nossa, chaves. Chasmin. Era o bipolar. Era o bipolar. Era o bipolar. Eu vou comer aqui, mano. Era leão do revipi. Cadê o Bojack vai jogar com nós, né? Porra. Reportado. Ai, ele ia tomar o gen. Ele tá botando aqui. Ele não é tunneler. Ele não é tunneler. Ele não é tunneler, pode voltar. Nossa, ele se perdeu lá no gancho. Quê? Mano, ele olhou. Tomou balançada, meu Deus. Mano, eu dei um sustinho nele. Ele deu o hit parado e conseguiu buscar, véi. Assim? Eu vou errar o message. Ele bate parado, véi. Tá vindo dracass. Falei, mano. Eu sou um merda. Quem tá tocando aqui? Eu, eu. Mas o Vandy trouxe pra mim. Eu caio aqui, ele tá de trofa. Sobrou pra mim, mano. Mas mal jeito que seja. Cai no gen, doutor. Não posso tocar no gen avançado, não? Que ótimo. Que ótimo. Ô, que ótimo. Ih, ele quer, mano. Que dor. Não. Quiet, very quiet. Esse cara é louco. Não vem check, bojack. Acho que ele vem para o portão. Não, só enche o saco até eu abrir o portão. Tá 70. 70, 80. Se vocês quisessem salvar, pode salvar. Ele tem no edge que tá fazendo o plano, o maior plano do mundo. What the fuck? E agora? What the fuck? Ai, ai, ai. Eu vou dar um sustão nele. O sustão do Dracar. Isso é verdade. Caralho. Galera, já volto. Vou ter que atender o bagulho agora. Liga pra dar uma ligação no caso. Caralho. Cara, vocês viram o boneco dele rodou antes de sumir? Não, tá normal. Como assim tem alguém que vem aqui? Ele vê a aura. Ainda perto do item? Bojack, Bojack. Ué, o plano não era eu... Mano, passa muito rápido. Ele tem agitation. Ele tem agitation. Bojack, você é pro gancho! Me salve aqui, porra. O Dracar, ele se bugou! Eu buguei, eu não consigo sair. Mano, eu tô ao contrário. Eu tô ao contrário. Eu tô ao contrário no gancho, mano, aqui, ó. Tô querendo me matar mesmo, olha só. Como é possível é isso? Eu ganhei o ponto do skill check? Meu caralho. Não, porque você não vai cair daí. Você não vai sair daí. Tem o tapa desce do Valorant. Tem o stun e dorme aqui no BBD, mano. É, 3x1e, rapaziada. Mas como assim, velho? Você vai ficar bugado pra centro? Sim. Outra casa do tipo. Sumi, mano. Aconteceu isso na parte do Deathslinger que eu joguei. O cara ficou no meu... Pra sempre. Olha eu e o Vandy. Ah, mano. Como assim? E se o palhaço ficar preso com o bot ali pra sempre? Porque o bot não vai quitar. Tem o Dracarion. Gamera. O game hostage no killer. Foda-se. Tomara que fica aí também. Até eu já o crachar, seu vagabundo. A carinha dele. a nossa senha de quem vai demorar dez minutos fica aí tá comigo mas não sei se vai ser no hook não mano turma forward ou place e ele chega o que é três sei lá sabe deus cara é que o meu double pack é bizarro esses mapas de chuva ali tá lendo check em um eu tô dois mano ah mano as caveira te força a agachar isso e você toma M1 de graça vai se f*** porque você não entrou locker já que você ia tomar hit se tivesse um locker vai entrar tá brincando né mano eu vou pegar God Wind o mapa que mais tem logo quer ver que esse imbecil vai te seguir valendo aqui não eu errei o genio tem bambusa ah tem bambusa mano amigos eu fui tá aqui parido ele levantou para mim a palha de brother não levantou aí quebrou a palha de ele quebrou a palha de uma mão caralho trovei ah mano tô pedra aqui velho tá vendo o meu jeito tá vendo o meu jeito tá vendo o meu jeito tá sendo fácil ele vem mim ele vem mim ele vai estar meu jeito cura 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 eu não tô no hook no hook no hook cura cura não dá voltou 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 não dá no hook cura cura eu vou me arrastar portão vou me arrastar portão só só na próxima eu te levanto não presta não dá para levantar não não vai lá não é isso eu vou lá tá no dracarys vai portão vai portão vai portão eu vou fazer um pep em rua nem relaxa eu não sei se eu fiz um pep em rua nem fiz um pep em rua nem eu também eu comei com fula que eu tô fula que eu tô fula não vou lá eu morri 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 oh maria oh não hope chega nossa eu tô no infinit mais roubado o jogo pega o portão viseiro pega o portão pega o portão eu posso amar a não voltou e droppou te levanta rápido te levanta rápido ela tá aqui comigo salvou abriu quer dizer abriu nossa deu boa agora eu vou te matar amigão eu vou atravessar ela um dracarys cuidado eu acho que ele veio na cheque do nada em mim e como é que é esse jeito Bojack? 9 eu acho que eu tenho a viola aqui pra fazer tem bambusa mano eu tirei 9 mas quem toca uma toca duas né ah não droppou a cheque velho caramba tirei 10 hein até se terminar de tocar nós já terminamos esse jeito eu acho que bateu a cara é eu não dei a Deus clipe pra vocês olhem pegar o poder do evento antes eu não acho que eu quero 10 novas eu acho que eu vou te dar 2 novas só tamai sair um dia tipo mano fecha o jogo fecha o domingo, vai dormir vai comer alguma coisa tá ligado report ah é eu achei ele report só pra garantir né pegar o segendo o rei leão amiguinho Nossa, é ovo. Sentiu o ovo dele? Sentiu o ovo dele. Ovo, diga-se de passagem. Dá bambuso aí! Você vai contra o powerplay ou... O role? Isso. O x1? Isso. Eu posso isso, eu vou ter que usar a main aqui, esses me tanques. Conta um fete, mano. Fete, fete, fete. Eu vou rodar aqui uma vez e eu volto. Eu travo ele na porta, só. Obrigado. Não, mas eu segurei o bastante pra você chegar no portão. É ovo, cuidado. Você é louco. Aí, então. Nossa. Mais um, mais um, mais um. Mais um. Mano, cara, que jogada. Ah, o zumbi vai me fuder aqui, né, mano. Mano, eu consegui chegar numa wallet muito lindamente, velho. Ah, que isso aí é lindo, né? Fica fácil. Também lindinho assim, fica muito fácil. Vamos lá no Rei Leão fazer... Vem, eu vou tirar 20. Você tem bambuso? Não. Não. Ué? Bom, biabi. Ah, ele usou bagulho de quebrar por causa. Meu Deus. Cadê o Bojacko fazer o jeito comigo? Vou pegar no... Tá ligado? Ah! Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu aparo o meu violão. Desgraçado. Caramba. Tem bambus em pata foda, né? Eu dropo você, eu dropo você. Eu dropo você, eu dropo você. Só passo, passo, passo. Eu dropo você, eu dropo você. E aí, calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu dar a voltinha. Aqui dá pra pegar? Não dá. Fudeu. Devolta, devolta. Não deu nada. Ah, burro pra caralho, mano. Meu Deus do céu. Sagueirão, sagueirão. O cara simplesmente deixou todo mundo passar. Ele ficou com ele aí. Muito bom, muito bom. Ajuda, ajuda. Ajuda-me. Ele foi em choque, ele foi em choque, ele foi em choque. Ei, Doutor, qual que é a pressa? Eu tomo hit e... Nossa, no once left behind muito mansa. Não consigo tankar, não consigo tankar. Nossa, eu tô muito longe. Ai, caralho. Por que que eu tô tão rápido? É o no once? É. Tá o no once com um pouco... pro evento. Eu acho que isso é fake news, cara. Tá vindo em minuto, tá vindo em minuto. Tá vindo em minuto, tá vindo em minuto. Tá, eu faço. Eu vi, eu tava vendo. Eu vou colocar o portal no oito. Check 1, você falou que tem nove, não tem? Eu tô top no oito. Tem... Ah, tá oito, né? É oito... Ai, ai, ai. Tá vindo em mim, tá vindo em mim. Vou fazer o gen oito. Caralho, mano. Por que que você tá vindo aqui, mano? Eu queria fazer gen? Pô, meu. Falei que tava. Vou voltar lá. Deve ter dois... O que era? Dois oito? Não sei o que. Vou tomar, né? Olha dois, né? Sobe. Ih, isso é um relente, mano? Louça, pensa pelo lado do Modiers. Tá. Tu tunelou por... Tu tunelou por... Tu lupou por quatro vezes. Oh! Mais! Cinco. Se ele não derrubou ninguém antes disso, ele foi cinco. Isso? segunda vez já é porque ele vai ser tranquilo merengue tunela fofa entendeu é que tu não tá pegando direito ainda eu achei que ele não deu o praxicante mas ele tá fora fora mano eu estunei duas vezes com parte do evento né caralho lagado ainda é que você não tá tão lagado eu vou fazer top eu vou abrir a porta e já estão fechados amém é nove né ele tá no 3 foi 3 eu acho que ele está com essa reação e acabou de falar quem é tu não viu eu não acho que achei que tava de meio mesmo se liga acerta isso que o cheque normal e olha a barrinha comigo não é cheque tá tranquilo eu sei da nossa ele tá muito rápido mano o cara ele tá muito rápido caralho eu vou dropar a cheque nesse voto e aí ela é uma cheque da forma estourou hoje em estourou outro champion é ah ele tá me vendo é verdade eu salvo a gente não pode ver esse cara deixa eu ver se ele estiver voltando eu não salvo esse tronco tá bugado a textura é melhor você correr pra man acho que ele vai tunelar ele tá em mim ainda é foi em mim não é o mesmo não é o batata terrezata então vai lá para o pyr nossa eu sou muito bom jogando lagado não tem dead man green tem pop nossa ele tem um gancho maior parecido com o meu vei parecido com o meu também eu uso esse coquetel só e aí e aí depois que eu pegar 500 bolas na nem se eu vou para a da e a e a linha e aí 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 dr oh e aí o e aí o o e aqui o a e aí ó nossa senhora tá onde eu vende o nome de hoje chega numa parte ruim aqui problemas temos em cima embaixo tô numa paretinha em cima nossa ele tá ele tem dois gente no pier velho nossa eles ele não ruxa por nada a palha tiver eu vou te encar tá tá valeu do lado do pia foi para mim vou ficar na minha grande é de uma guerra